Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês aqui o emulador de PSP que a gente tem pro Nintendo Switch. Galera, eu tava bem ansioso pra fazer esse vídeo aqui, eu queria mostrar pra vocês esse emulador. A gente já fez um vídeo aí mostrando sobre o RetroArch aí no Nintendo Switch. E agora eu queria conferir com vocês aqui o emulador de PSP que nada mais é que o PPSSPP. Cara, é muito difícil falar esse nome rápido, né? PPSSPP, não dá pra falar, né? É bem rápido. Então tem que falar devagar mesmo. PPSSPP. Então, galera, eu queria mostrar pra vocês, é o mesmo emulador que a gente tem aí no Android, tá? Então, assim, quem tiver Android também vai conseguir rodar esse emulador. E, além do RetroArch, que também emula o PSP, tem esse emulador à parte aqui e eu queria mostrar pra vocês, beleza? Antes da gente começar, galera, aquilo que eu queria deixar um gostei, compartilhar e falar pros amigos e se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais. Além disso, também, galera, tem o nosso Instagram. Peço pra vocês me seguirem lá. Lá é uma extensão do canal, sempre vou postar uma coisa interessante por lá, sempre vou dar um aviso por lá também. Então, procure me seguir lá que eu respondo todo mundo, beleza? Dito isso, vamos conferir aqui, galera, como é que tá esse emulador e como é que ele funciona. Eu não vou fazer nenhuma análise, nenhuma review completa aqui. Eu vou mostrar algumas coisas que a gente consegue fazer com ele, as configurações dele, tá? E aí vocês vão tirar suas próprias conclusões. Caso vocês queiram, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo ensinando e explicando como instalar esse emulador, beleza? Então, eu já tenho um atalho dele aqui na tela principal, eu só vou clicar aqui e a gente vai executar ele. Vamos ver como é que ele vai se sair aqui no vídeo, porque ele tem se comportado muito bem. Mas vamos ver aqui no vídeo como é que ele vai se sair, tá? Vocês podem ver, galera, que ele funciona aqui normalmente. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho a claridade da tela pra ver se vai ficar melhor. Assim, acho que ficou um pouquinho melhor. Vocês podem ver o analógico aqui nessa parte principal, ele não funciona, mas os botões aqui, ó, ele funciona normal, tá? Coloquei alguns jogos aqui pra gente poder testar. O Assassin's Creed aqui, infelizmente, ele não consegue rodar, cara. Ele abre e depois fecha, infelizmente. Mas eu coloquei o Good of War aqui, Ghost of Sparta, que roda muito bem. Midnight Club aqui, cara. Essa musiquinha, olha. Cara, essa musiquinha aqui é muito nostálgica, cara. Eu sou um fã de Midnight Club e também tem Need for Speed Underground aqui, Rivals, cara. Bem interessante, beleza? Mas eu queria mostrar pra vocês aqui, antes da gente entrar em jogos aqui, as configurações que a gente tem aqui nele, beleza? Eu não sei se vocês vão estar conseguindo enxergar perfeitamente aí, mas eu vou tentar colocar aqui numa posição que vocês consigam enxergar. Então, aqui a gente tem a questão da API gráfica, né? O OpenGL, tá? O modo aqui de sair, renderização com o buffer e tudo mais. Eu não vou passar nenhum ponto desse aqui individual, mas o que eu queria mostrar pra vocês aqui é uma coisa bem interessante, que a gente consegue deixar o contador de FPS e quando a gente abrir um jogo também, a gente consegue colocar ele ou na resolução nativa do PSP, ou então a gente pode tentar forçar aí pra melhorias. Mas tem alguns jogos que, infelizmente, a gente não pode forçar pra ter melhoria. Infelizmente, a gente vai ter que jogar com os gráficos normais do PSP, beleza? Então, galera, o que acontece? Esse emulador, o interessante dele é que ele funciona o touch também aqui, ó. A gente pode jogar no modo portátil tranquilamente, sem uso de icons, ó. Você pode ver que ele funciona normalmente aqui, se a gente apertar, se a gente apertar aqui, ó. Ele funciona normalmente também, ele é sensível ao toque, porque ele é de Android, né? E no Android, nem sempre a gente vai ter um controle, beleza? E, galera, eu queria mostrar pra vocês aqui o Good Wolf War rodando aqui, como é que ele roda, tá? Ele não roda bem inativamente. Pra isso, a gente vai ter que fazer overclock no Nintendo Switch, tá? Eu vou pôr ele aqui rodando sem overclock e vocês vão ver que ele realmente fica muito, mas muito travado. E se a gente fizer overclock no Nintendo Switch, ele vai conseguir rodar numa boa, cara. Então, eu vou iniciar ele aqui, tá? Só pra vocês poderem ver. Eu vou pular essa parte inicial aqui, porque ela demora um pouquinho. Mas, pra isso, eu fiz um save, tá? Então, eu vou carregar esse estado aqui. Vou colocar aqui até o dedo mesmo, pra vocês poderem ver que ele tá rodando normalmente. E eu vou aumentar um pouquinho aqui. Vocês podem ver que fica na tela aí as marcas dos botões, mas ele some depois, tá? Então, aqui, né, ele tá rodando. Ele não tá rodando tão bem, tá? Ó, vocês podem ver aqui. Eu acho que ele já tá rodando no máximo aqui. Deixa eu ver. É porque ele já tá com o overclock ativado, galera. Então, vocês podem ver aí que ele tá funcionando numa boa por causa do overclock. Eu tentei desativar aí, mas acabou que ele não desativou. Mas vocês podem ver aí, ó, que ele tá funcionando numa boa. Só que eu morri aqui, porque gravar e jogar ao mesmo tempo, olhando pelo celular é difícil demais. Mas beleza. Vocês podem ver, ó, que ele tá rodando aqui numa boa. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o overclock dele aqui. Já tá desligado no caso aqui. Então, eu vou sair dele aqui, tá? Então, a gente vai sair pro menu principal. A gente vai voltar nele aqui. Toda vez que a gente for fazer um overclock, a gente precisa fazer isso, tá? A gente precisa abrir e fechar o jogo, tá? Porque se a gente abrir o jogo normalmente, continuar a fazer overclock e continuar jogando, ele não vai pegar a configuração, tá? Aqui, deixa eu só ver se ele já mudou a configuração. Eu vou ter que mudar manualmente aqui, porque aí ele vai ficar desligado. Deixa eu só conferir aqui, ó. Beleza. Agora vocês podem ver que o jogo já tá lagando, olha. O jogo agora já não tá rodando tão liso, tanto que o FPS caiu, tá vendo? Olha lá, o FPS dele caiu. Ainda dá pra jogar assim mesmo, sem overclock, mas não é tão interessante. Olha lá, tá até falando lá pra gente usar o frame skip ali, porque a lentidão faz o som gaguejar, né? Então, ele não tá rodando tão bem. O que eu vou fazer de novo? Eu vou sair aqui, tá? Eu vou carregar esse... Eu vou salvar esse estado aqui. Deixa eu salvar ele aqui bonitinho. Beleza. Já viu que o FPS caiu até pra 30 ali. Eu vou sair. Beleza. Agora eu vou colocar de novo aqui. Eu fechei o emulador. Tá? E agora vamos ver aqui como é que ele vai carregar aqui. Ok. Vamos carregar o estado. Beleza. E agora vamos sair aqui. Vamos sair com ele aqui. Cara, quem sonha aí em jogar o Good War 4 no Nintendo Switch? Agora é possível com esse emulador. O emulador é muito bem, cara. Ele consegue rodar muito bem o Nintendo Switch, tá? Então, assim, no Nintendo Switch. Então, é muito interessante isso aí. Quem quiser jogar aí vai conseguir jogar numa boa, cara. Numa boa mesmo. E agora vocês podem ver aí, ó. Tá completamente lagado, né? Então, agora sim, realmente funcionou. O jogo realmente tá lagado, ó. Vocês podem ver aí que o jogo tá bem lagado. Tá chegando a 50 ali, ó. Tá vendo? O jogo tá bem lagado. Ó. Vou deixar o áudio aqui só pra vocês verem a lentidão do áudio, ó. Tá vendo? O áudio tá bem ruimzinho. Esse aqui é o jeito de jogar normal nele, tá? Então, assim, ele vai sempre rodar desse jeito, assim, se você não fizer overclock, tá? Deixa eu só matar esses bichinhos chatos aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos pôr o Start aqui, porque senão, né, a gente não consegue. E agora eu vou ativar o overclock, tá, galera? Depois eu ensino pra vocês, se vocês quiserem aí, a gente tem como fazer overclock aqui no modo dock, tá? Que são esses três aqui. E no modo portátil, que são esses três de baixo aqui. Eu vou fazer no modo portátil, que é o modo que a gente tá jogando, tá? Então, eu vou aumentar o overclock aqui o máximo possível. Muita gente reclama, fala, ah, o overclock vai estragar no Nintendo Switch e tudo mais. Mas, cara, eu não conheço ninguém que conseguiu estragar o Nintendo Switch por causa de overclock, tá? Então, podem ficar despreocupados que não estraga. Ah, mas e aí a vida útil? Realmente, a vida útil dele pode ser que não fique, se for durar 10 anos, ele vai durar apenas 8, né? Então, pode ser isso. Então, vocês podem ver, galera, que agora o jogo já tá rodando normalmente, tanto que ele tá rodando a 60 FPS. Vocês podem ver, ó, o jogo ele tá rodando aqui numa boa, cara. Ele roda aqui perfeitamente. Eu tô usando aqui, né, a melhoria gráfica dele de uma vez só de PSP. Então, eu não forcei aqui. E aí, o que eu vou fazer, galera? Vou apertar Start de novo aqui. E aí, eu vou mudar aqui a configurações aqui do Nintendo Switch. Eu vou mudar aqui e vou colocar uma vez de Nintendo Switch, tá? Duas vezes, quer dizer, de Nintendo Switch. De Nintendo Switch, não. Meu Deus do céu! Duas vezes de PSP e vocês vão ver que o gráfico vai melhorar um pouco, tá? Então, eu venho aqui, eu aperto aqui e aí eu coloco aqui duas vezes, tá? E volto. Volto aqui tudo. Eu saio pro menu principal e executo de novo o jogo, tá? Nisso, ele tá rodando Overclock, a gente não pode esquecer. E agora, a gente já tá aqui, ó, a melhoria dele aqui, ó. Vocês podem ver que ele roda... Ah, a câmera não tá focando, né? Agora focou. Vocês podem ver que ele tá rodando até melhor, cara, olha. Podem ver que tá rodando até melhor já agora, tá? Então, agora a gente tem aí o jogo rodando numa boa. Claro que eu acho que minha câmera não permite, a câmera minha é ruim. Vocês não vão conseguir enxergar tão bem. Mas tá bem mais bonito, tá, o jogo. Deixa eu tentar adiantar isso aqui, porque... Né, senão vocês já viram, eles demoram demais. Mas o jogo tá muito mais bonito, tá? E, pelo incrível que pareça, o jogo roda muito melhor assim, cara, quando ele tá com duas vezes de PSP. Olha, ele tá rodando muito, mas muito melhor mesmo, cara. Então, eu mato esse bicho aqui, que eu vou acabar morrendo aqui, né? Vamos ver que eu peguei um pouquinho de saúde aqui. Beleza. Agora a gente vai conseguir fazer uma finalização aqui. Ok. Até que, enfim, a gente conseguiu passar esse bicho aqui, ué. Chatice dos infernos. Agora é cutscene. Infelizmente, a cutscene não vai rodar tão bem, né? Não vai rodar, mas o jogo em si roda muito bem, mas muito bem mesmo, galera. Então, eu queria mostrar pra vocês aí, era só basicamente isso, esse emulador aí de PSP, que roda muito bem no Nintendo Switch. Quem quiser, depois eu posso fazer um vídeo à parte aí, mostrando como é que a gente vai fazer overclock, como é que a gente vai fazer pra instalar esse jogo aí no Nintendo Switch. E assim, cara, é muito, mas muito tranquilo mesmo. Caraca, só que esse bicho aqui não vai ser nada tranquilo, viu? E eu falava a verdade pra vocês, eu nunca joguei esse jogo aqui. Só pra completar, tá? Infelizmente, eu nunca joguei esse jogo. Vou até salvar esse estado aqui, que vai que a gente morre, né? Meu Deus. E o jogo em si também tem hora que dá umas travadinhas, galera. Então, não tem como mexer muito. Então, infelizmente, é do próprio jogo, que hora que ele cai o FPS, beleza? Mas, basicamente, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. O emulador de PSP rodando muito bem. O Good Off-Off aí, que o pessoal não queria estar falando, né? Que ele não estava querendo rodar. Ele está rodando muito bem aqui no emulador nativo aqui do Nintendo Switch. E não pelo RetroArc, tá? Infelizmente, pelo RetroArc, realmente, ele vai dar umas travadinhas, beleza? Então, basicamente, o vídeo era isso aí. Desculpa aí as atrapalhadas. Mas eu queria mostrar pra vocês muito isso aí. Eu estava ansioso, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E eu fui!